A meia distância, pouco ou nada a aparecer, lembro-me dos golos do Martim ou um golo do Martim, mas é muito pouco, né, cá está aí, pois também é os guarda-redes, pronto, no caso, os guarda-redes da Noruega. O da Noruega e de Portugal, Capdevil, pois, Noruega e de Portugal, é, são os três guarda-redes, ou os quatro, que o deu o remato também no arranque deste jogo, já fez lá uma checa delasitas, mas sim, muito bem Capdevil.